e aí e aí oi e aí agora sim então por onde a gravar aqui agora não tem como cuidar de mim aqui não tu é polícia não é super-herói sei lá que tu é cuido que você vai ver no fundo porra lá falar para de gritar Aqui, faz um curativo no meu dedo aqui, cara Não, pior que eu não consigo fazer curativo, não Tu tem super poder que eu sei Eu só consigo levantar Então me mata Mas você vai ficar com menos vida Eu já tô no elo do caramelo aqui Deixa eu te dar um presente aqui, então, então Cadê? Valeu, careca Você é o cara Sua careca é quem mais brilha aqui na cidade Com certeza, eu faço Pantene Ainda? Quem que é aqui? Não tô te ouvindo direito E agora? Agora sim, vamos lá, vamos trocar de roupa Sabe do PV? O PV tava ali atrás, ele caminha a casa dele, não era ali E ele tava com quem? Acho que é aquele boneco Oi, amor Filho da puta Filho da puta Para de estragar o carro Doente O cara é nerdão Cara, sou eu Quem que tá no P1 desse carro? Quem que tá no P1 desse carro? Eu vou bagar, meu amigo Bagar o caralho Presta atenção, filha da puta Tá cego? Você tá cego, porra? Tá onde? Filma o caralho, doidão Tá falando de dentro do banheiro, sua filha da puta? Tu tá onde? Tô, eu tô falando desse lugar velho que você me botou Caralho Eu te botei, eu vou falar onde eu te botei Ué, tá no bagulho É, como que ela fala com os outros? Eu quero que eu saia daqui e te metule a porrada pra tu ligar na tua resposta Vem, PV, vem Agora tu corre, né? Ai, agora tu vai ficar fodido, PV Não entra pra dentro do carro, não Peda, não Sai daí, Pinto Pequeno Pinto Pequeno Descuraram o meu pneu, mano Eu vou trocar de roupa Black, a gente vai atrás dele Deixa eu ir lá trocar de roupa É, eu jogo ele pro alto agora Vou trocar de roupa Me beijar na onda Opa Gente, o cara tá estátil no bagulho Me beijar na boca Sua louca Eu não queria te ligar de madrugada Agora chegou a minha vez Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta rasgou minha blusa Sobe um rádio, sobe um rádio, reloginho Black Oi Busca aqui, mano, na praça Busca, já bota ele agora, amém Cadê, você que tá de camiseta branca? Cadê você? Amor Amor Andrade? Pô, tu me chamou de peru pequeno na frente dos outros Cadê você? Cara, tem que conversar sério com você Conversar sério comigo? Quer ficar me deixando fraco, pô? Na frente dos outros Cara, não tô brincando Dá pra você voltar aqui? Já é onde tu tá Só tô indo no hospital aqui Ah, vai demorar Então deixa Não, onde tu tá? Tô aqui na loja de roupa Na loja de roupa? É, na mesma loja de roupa que tu tava Já é, vou voltar aí então Tu tá com os moleque ou tá sozinho? Bagal aqui Tá bom Nada, pode vir Preciso falar com você Tchau 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 Vou contar pra ele que eu tô grávida E beijar na boca Sua louca Menina de vermelho Oi, oi Quem que é essa menina dentro do carro? Ah, ele quer que eu dê a buceta pro Bagal Mas eu nem sei quem é Bagal E nem sei quem é ele Moço, eu simplesmente entrei aqui E pedi uma carona no Termination É a namorada do Bagal Agora a gente vai pra festa da árvore É a namorada dele E ela tá do teu lado? Eu não sei a namorada dele não Eu caí do carro Mas tu conheceu ele O gago que o pô tocou Ai, o que é isso? Pode bater que ele tá mexendo Ai, oi, oi, oi Ai Bata que ele tá mexendo Tá me deixando Moço, eu me deixo Ela matou Tu não falou que queria o Bagal? Agora tu tá falando isso aí Ô moço, como é seu nome? Meu nome é Eclipse O meu é Nicole Ela chamou Bagal pra tomar um chimarrão Agora tá nessa Moço, você deixou de ser mentira Você vai se arrepender, tá, Paulo Vitor? Vem, amor Bora, Black É no malo, é no malo Não fala comigo Ô, moleque, tu não sai daqui Eu vou cair, para Problema Para, eu vou cair Problema, foda-se Amassa, 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 amassa Amassa, 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 amassa Amassa, 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 amassa Amassa, amassa, amassa Amassa, amassa Amassa, amassa, amassa Para, 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 polícia, polícia Eu vou cair, para Foda-se Pô, ele te ama, fala Gente Ai, meu Deus Meu Deus, polícia Misericórdia Moço, você pode me deixar na mão Deixa, moço Entra, entra, entra Que vai dar merda Vai, Dora, quer ir pra cadeia Isso, bora Outro lado, outro lado, outro lado Ah, tá Bora Bora, bora Ah, não acredito Mas eu te fide, ela Olá, senhorita Tudo bom? Opa, doutor O que você tá sentindo? Tá sentindo a dor? Ah, é que eu desmaiei Vi sangue aqui, ó Meu dedo cortado aqui Eu desmaiei Vou passar um calmante em você, tá bom? Tá bom, doutor Consegue fazer no Pix Abduco, gentileza? Sim, doutor Fala aí pra mim com o seu Pix 7684 Ei, doutor Ajuda a amiga aqui Nicole Sim Nicole Oi Oi, doutor Tô bem Tô bem, tô bem Oi, amiga, tudo bom? Pode ajudar o amigo ali dentro do carro Eu chamei, mas ninguém Oi Já tô morrendo Oi Já tô indo, tá bom? Tô Ótima Nicole Oi Tá bem? Tô, tá me ouvindo, não? Onde vocês precisam ajuda? Fala, doutor, seu gostosão Eu vou só buscar um lança-míssel ali, já volto Sai daí d'água Bora, Black Ah, sim Amigo, eu vou... Black, o que aconteceu? Oi? O que que aconteceu? Contigo? É Vê, vê, ele me deu um tirão na cara Ah, ele me deu um tiro? Uhum Tá bom Vê na sua boca, assim, ó Ah, bem na minha boca? Vê na sua boca Tá certo Não sei nem como reagir Eita, porra, joguei pro alto Menos um Merdão do caralho Enfim, quer fazer o quê? Calma aí Vou... Resolver uma situação aqui Vai na praça Douglas, na verdade eu precisaria de um tanque Um lança-míssel Ou alguma coisa, assim, que fizesse um estrago gigantesco O que você tem semelhante, assim, que você pode me ajudar? Bora lá Bora lá pra mim trocar de roupa Um lança-míssel E aí